Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho passar para vocês o tutorial de fazer os centros de mesa ou caminhos de mesa com o nosso tecido de fazer borda, ok? Que agora, no momento, todos estão fazendo, mas tem algumas pessoas que ainda têm dúvida como trabalhar com o caminho de mesa feito com bordas, porque vamos trabalhar com puros triângulos de 60 graus, ok? Bem, eu aqui estou trabalhando com um tecido de borda. A desenhadora desse tecido é Jeanne Bayer, ok? Então, esse tecido, ele está exato para trabalhar, porque é um tecido desenhado para trabalhar com bordas, ok? Se vocês percebem aqui, eu aqui eu tenho um quarto, a faixa, e essas faixas estão divididas em meia polegadas, né? Aqui tem meia polegada, aqui tem meia polegada. Então, eu sei que a metade dessa faixa me dá um quarto. E para trabalhar com esse tipo de trabalho, precisamos de duas faixas. Uma faixa menor e uma faixa maior, ok? Mas podemos também trabalhar com outro tipo de tecido. Não é preciso que seja exclusivo de Jeanne Bayer, né? Aqui também eu tenho um, que eu também posso estar trabalhando com esse, né? E aonde vai ser a minha divisão? A minha divisão vai ser entre esse com mais esse, ok? A minha divisão vai ser aqui. Sim? Porque vocês também podem estar trabalhando com outro tipo de tecido, ok? E se vamos trabalhar em calendoscópio, eu aconselho que vocês comprem um metro e meio, ok? Para que saia legal aí o trabalho de vocês. Bem, voltando aqui, eu aqui, eu já separei as minhas faixas. Depois que eu separar minhas faixas, eu vou fazer o seguinte. Eu aqui já tenho aqui adiantado umas faixas que eu já cortei. Aqui eu tenho uma faixa, ok? Então, antes de eu começar a cortar os meus triângulos em 60 graus, o que eu vou fazer? Eu sei que essa minha faixa me dá 8 e 1 quarto, ok? Então, mesmo assim, se eu for trabalhar com outro tipo de tecido, eu venho aqui com a minha régua e vou medir isso. Ó, me deu 8 e 1 quarto, ok? Depois que eu já tenho essa medida de 8 e 1 quarto, eu vou fazer um template. O que é um template? Um template é um molde, ok? Então, aqui eu costumo fazer os meus templates em uma folha de plástico ou acetato, ok? Então, eu venho aqui, eu vou retirar o meu template aqui, né? Vou marcar a 8 e 1 quarto, uma linha central, ok? Ó, venho aqui e marco uma linha central. 8 e 1 quarto é o que eu vou precisar, ok? Nessa linha de 8 e 1 quarto, eu vou botar o ângulo 30, ok? Vou botar o ângulo 30, bem aonde eu tracei, e vou traçar aqui. E também eu vou colocar o ângulo 30 para o outro lado, ó. Vou lá. Coloco bem aqui na linha que eu desenhei, né? Em 30. E vou riscar também. Aqui, eu já marquei o meu ângulo 30. Deixa eu marcar bem aqui, para que eu vejo. Eu marquei o meu ângulo 30. E se vocês percebem, eu já começo a ter um triângulo aqui, ok? Depois que eu já desenhei o meu triângulo, eu vou tomar aqui, ó, uma outra régua, e vou dar continuidade a esse triângulo, ok? Para completar o meu ângulo. Então, 30 com 30, sabemos que é 60. Que é o triângulo que vamos trabalhar no nosso cabine de mesa. Perdão. Ok? Então, eu venho aqui, com a mão firme, vou recortar o meu template. Ou o meu molde. Eu aqui, eu tenho esse, para cortar plástico. Porque se eu corto com o outro, eu vou cegar a minha lâmina, né? Viro. E corto. E aqui eu já tenho um triângulo de 60 graus. E essa linha que nós traçamos, no meio, não vamos apagá-la, ok? Então, para o desenho que vamos fazer, no nosso caminho, vamos necessitar 12 nessa forma, sim, e 12 nessa forma. Total de peças, 24 peças. Perdão. Mas eu aqui, ó, eu vou procurar um desenho. Um desenho da minha faixa, que eu retirei, né? Vou procurar centrar bem. Porque aqui eu tracei uma linha, né? Lembra que temos uma linha? Eu vou centrar bem no desenho que eu quero. E vou transferir esse desenho para o meu molde. Não é preciso transferir todo o desenho. Isso mesmo. É só mesmo para a gente ter uma noção de onde nós vamos cortar o nosso triângulo. Eu transferindo o desenho, eu vou começar a desenhar, ok? Ó. Depois que eu transferir, eu vou desenhar no meu tecido. Do lado avesso. E depois que eu tiver, todos os meus 12 triângulos que eu preciso nesse desenho. Eu vou pegar a régua e vou cortar. Ok? Depois que eu já tenho os 12 desse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso que eu desenhei. E nessa sobra que me sobrou, eu vou desenhar o outro. E vou fazer a mesma sequência. Preciso de 12 desse lado e 12 desse lado. Ok? Eu vou dar uma pequena pausa, porque eu vou desenhar todos e vou cortá-los. Ok? E já volto com vocês. Bem. Eu aqui, eu já cortei meus 12 triângulos. Tanto desse e desse. E se vocês percebem, as posições estão diferentes, né? Porque se eu coloco assim, ó. É a continuidade desse. Sim? O trabalho que eu vou fazer, eu vou necessitar 12 desse e 12 desse. Mas vocês aí podem usar a criatividade de vocês, sim? Como eu vou dar uns exemplos aqui, para vocês fazerem outros estilos e caminhos, né? Vamos dizer assim, que vamos fazer um pequeno, né? Então, vamos colocar 5 desses em seguida, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E também vou pegar 5 do oposto desse, né? Vamos botar como um nome assim. Esse é positivo. Vamos botar 5 do positivo. E vamos botar 5 do negativo. Esse é o negativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E já nos deu um caminho, né? Já de uma outra forma, né? Como uma S, né? Ok? Então, agora, vou botar de uma outra forma. Eu vou retirar aqui os meus negativos, porque eu botei esse como positivo. Vou fazer uma outra forma. Boto meu positivo aqui no centro. E vou terminar de fechar com mais um positivo. Assim, ó, fechei. E fiz um hexágono, né? E vou pegar o meu negativo e vou colocar nessa lateral. Que agora já é esse. Deixa eu procurar o botão central aqui pra vocês verem o efeito. E eu posso fazer infinidades de caminhos e centros de mesa com essa técnica. E eu aqui, eu já tenho um outro caminho. Se eu quero abrir ele, eu faço a mesma continuação aqui. Só que aqui, desse lado, né? Desses lados, já vai entrar esses. E aí, deixa eu botar um pouquinho pra cá. Pra que vocês vejam melhor. Então, faz conta aqui. Eu ainda tô com a continuação desse lado, desse lado, e vou colocar esse. Eu vou dar continuidade aqui desse lado, que botamos como o positivo, né? Então, venho aqui e coloco aqui desse lado. E já vou estendendo o meu caminho ao tamanho do meu gosto, né? E o tamanho da mesa de vocês aí. Ok. Então, podemos fazer infinidades disso. Ok? Mas, eu não vou montar esse caminho assim. Eu vou fazer um centro de mesa. Então, eu tô colocando aqui o que corresponde ao negativo com o negativo. E, no princípio, eu comentei com vocês, que necessita 12 do negativo e 12 do positivo para fazer o nosso centro. No caso, é o que eu estou fazendo, né? Agora, como montar o nosso centro? Então, deixa eu botar aqui as peças. Bem. Eu vou começar com esse aqui. Eu vou botar bem aqui na beirinha, pra que vocês vejam a montagem. Eu vou montar e depois eu vou centrar melhor a câmera, pra que vocês vejam o jogo, né? Como que se faz? Eu vou começar com quatro desses, do positivo, ó. Dois. Três. Quatro. Ok? Agora, eu vou pegar quatro do negativo. Eu vou dar uma pequena pausa e vou posicionar a câmera de uma forma que vocês possam. ver o jogo, ok? Bem, então, aqui, voltando, que eu já posicionei a câmera, pra que vocês vejam. Eu comecei com quatro positivos, ó. Um, dois, três, quatro. E, botei aqui, ó, quatro negativo, ó, nessa posição. Um, dois, três, e quatro. Ok? Agora, eu vou pegar mais quatro do positivo, e vou começar aqui. aqui, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou tomar o meu outro triângulo. E vou começar daqui, que também são quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? E agora vou tomar meus outros quatro e vou começar daqui, um, dois, três e o meu último, quatro, ok? Esse é o que eu vou fazer, mas vocês podem usar a criatividade de vocês aí, ok? Caso, quando vocês forem costurar os triângulos, a forma que se costura é dessa forma. Eu já montei o tapete que eu quero, vamos dizer assim. Então, eu vou separar ele agora por faixas, ok? Eu vou separar esses, vou separar esses também. Depois que você já colocou na posição, a gente separa as faixas, ó. E eu tenho quatro faixas, ok? Ó, uma, duas, três, quatro. Mas agora, quando eu for começar a costurar o meu projeto, eu já não posso mudar as posições disso. Porque se eu mudo a posição, vai me dar um outro efeito, ok? Então, primeiro eu costuro esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, e esse com esse, sem mudar as posições do triângulo, senão vai dar um outro efeito, ok? Eu vou começar a costurar as minhas faixas e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Bem, eu aqui eu já costurei uma faixa, né? Agora eu vou pra minha segunda faixa, ok? Então, olha só. Nós estamos costurando o calendoscópio, né? Então, agora eu vou começar a costurar esse. Então, esse eu vou colocar com esse, né? E aonde for o desenho, a continuação do desenho, eu vou colocar aqui ou um alfinete ou uma agulha para que não me fuja do desenho do meu calendoscópio, ok? Coloco as minhas agulhas, costuro e sigo para o meu próximo triângulo, sem mudar a posição, ok? Aqui eu já costurei as minhas faixas laterais, né? Essa e essa, e essa com essa. Agora eu vou costurar o meu centro, ok? E depois que eu terminar de costurar o meu centro, o meu centro de mesa já vai estar concluído, ok? E aqui eu já tenho o meu centro de mesa finalizado, sim? Mas vocês aí, vocês podem brincar com isso. Mudar as posições, né? Ou fazer centro, ou fazer caminho, né? E o que temos que saber é que vamos trabalhar em calendoscópio, né? E sempre botarmos assim. Triângulos positivos e triângulos negativos. Triângulos positivos, triângulos negativos. Triângulos positivos e triângulos negativos, ok? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. E não está difícil, né? A única coisa é que quando a gente comprar o nosso tecido em barra, né? Nós só temos que saber aqui, ó, que vamos trabalhar com essas duas barras, né? Tanto essa pequena e essa grande. E através do tamanho dessas duas barras é que vamos fazer o molde do nosso triângulo, né? De 60 graus, sim? E depois é só vocês usarem a criatividade de vocês na maneira que vocês querem montar, ao gosto de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí pra todos e a gente se vê no próximo vídeo.